As buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros percorreram as margens do Ribeirão Taquarau. Os trabalhos começaram no fim da tarde da segunda-feira e seguiram na manhã de terça. O homem que estaria desaparecido foi visto pela própria família caminhando às margens do Ribeirão, na região do Jardim Mirabel, em Goiânia, como conta a irmã. Ele estava lá com o guardinha, que ela avisou que ele estava desaparecido, o guardinha segurou ele que ele já ia sair do terminal. Aí a gente foi lá e buscou ele. Aliviada? Graças a Deus. Porque querendo não, um pouquinho, a gente pensa, né, porque como estava a enxurrada ontem lá, querendo não, a gente pensa assim, sei lá, né, ou às vezes pior, mas a gente tinha sempre esperança que encontraria com vida. Denilson Ferreira tem 21 anos e, segundo a família, não tem o costume de dormir fora de casa. Assim que percebeu que o irmão desapareceu, Denilson reuniu amigos e começou a procurar pelo rapaz. Ele sumiu das três às quatro horas, né, ele foi banhar antes da chuva. Aí quando acabou mais a chuva, minha mãe mandou eu vir aqui, né, para ver se ele estava. E quando eu vim aqui, ele não estava. Foram 17 horas de buscas onde foram empenhadas equipes com drone e também mergulhadores que percorreram as margens de todo o ribeirão. Até chegar a informação na manhã desta terça-feira de que um rapaz com as mesmas características do que estava sendo procurado teria sido encontrado no terminal de ônibus Parque Oeste Industrial. Um alívio para toda a família. Nossa equipe acompanhou o deslocamento das viaturas dos bombeiros até o terminal Parque Oeste Industrial. Nós estávamos com uma equipe de investigação nas imediações aqui, conversando com os moradores, com os ribeirinhos. Estávamos com uma equipe de náutica já na calha do córrego Taquarau fazendo as buscas e a equipe de cães estava chegando também. Então, e aí nós fomos informados que alguém, né, até em função das equipes que a gente estava aí com elas nas ruas, que ele estava no terminal do Parque Oeste. Fomos até o local, a família já tinha chegado e retornamos com ele aqui para casa. Felizmente, são e salvo, né? A gente agora está com a preocupação que muito provavelmente está desidratado, sem se alimentar desde ontem, sem dormir. Então, a gente deve encaminhá-lo agora para um serviço de atendimento, um pronto-socorro. Em casa, o jovem foi recebido pela mãe, que não segurou a emoção. Dairene falou do alívio de ter Denilson de volta sem nenhum ferimento. Minha mãe nem dormiu. Ela dava só um cochilado pelo remédio que a gente deu para ela e acordava. E é desesperador, né, porque querendo ou não a gente fica com essa inflição, porque nunca aconteceu isso. E como ela já perdeu um filho, ela fica meio com essa angústia. Mas graças a Deus deu tudo certo e a gente encontra ele com vida. Apesar de Denilson não ter sido levado pela água do Ribeirão, o coronel do Corpo de Bombeiros e comandante da Operação Tempestade faz um alerta sobre o risco de ficar próximo a lugares como esse nesse período de chuva forte. As dicas são o seguinte, principalmente no caso desse, se abrigar em locais, principalmente dentro das casas, evitar locais, o trânsito de veículo em locais passíveis de inundação. A Prefeitura de Goiânia aqui e algumas cidades têm locais indicados que aquele local é suscetível à inundação. Muito cuidado também com o adentramento em córregos. No Nordeste Goiânia a gente tem os problemas das trombas d'água também. Então, ficar pessoal sempre atento nesse sentido. O problema muito grande também é estacionar carro embaixo de árvores. A gente tem um índice muito grande de queda de árvores, um índice também de resgate de animal silvestre, que muitas vezes com a chuva ele debanda, sai dos locais do habitat dele e vai para as casas. E dizer que o Corpo de Bombeiros está à disposição, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Estadual estão à disposição justamente para fazer esses atendimentos.